olá boa tarde malta adivinhem lá onde é que eu estou estou no meio de um campo de olha acabei de ver um coelho a passar lá à frente estou no campo de adivinhem lá estou no campo de girassóis meu espetáculo do caraço então espero que a vossa praia tenha sido boa ando aqui a tirar umas fotos aqui no campo no campo do girassol epá só que eles estão todos há uns estão secos ou ainda estão verdes não preciso nada disto olha poucos deles estão amarelinhos como este aqui está amarelo está muito giro mas é assim há boeda poucos eles estão estão assim estão assim com uma cor mesmo amarelinha ou já ou já secaram ou então ainda não abriram não sei estamos aqui a ver olha estava ali uma aboilha uma aboilha há bocado a fazer a polinização acho que há uns aqui boeda giro este aqui é boeda giro este é lindo este também é fixe dá aqui uma aboilha vamos ver se conseguimos filmar a aboilha estamos a ver se conseguimos a aboilha a tirar vai ela vai ela para o outro lado qualquer e vem outra aqui boeda aboilhas este aqui dá um boeda giro isto é um boeda fichos este também tem este também está batendo agora há uns que não estão mesmo nada ai ai este é boeda giro mas epá estou aqui no meio do campo de girassol sim senhora espero que tenham passado uma 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 boa tarde então vá a memória aqui do campo vou para outro sítio fazer a reportagem tchau tchau beijinhos beijinhos e até à próxima tchau tchau beijocas